Que libera quase algo gravado, assim, ficcional, né? Algo ali com os atores e tal, mas você vê que é editado até pra entreter, né, mano? Porque o documentário também tem que dar essa entretida, senão o povo não aceita também assistir só a parte documental ali dos processos e tal. Então é uma série que eu tô falando que vale muito a pena vocês verem, pra quem não viu, quem não gosta de imagens violentas, tudo, tome cuidado, né? Que a todo momento mostra ali uma parte dos corpos, das pessoas assassinadas e tal. Então tome um pouco de cuidado, se tem criança aí na sala e tal, evita assistir perto de criança. Mas o documentário é fabuloso e eu gosto muito dos suspiros do documentário, assim. Os momentos de pausa, onde o entrevistado, ele fala uma coisa, mas aí mostra aquela dúvida, né? Aquela incerteza, assim, né? E qual o grande mote do documentário? Que o Wallace usaria esses assassinatos aí pra poder ter audiência no programa. Então isso que chamou a atenção da mídia no mundo todo, depois isso reverberou no mundo todo. E aí é o grande momento interessante da série, é esse aí, né? Será que ele usaria os assassinatos? Ele faria esses assassinatos? Ele era parte desses assassinatos? Mandaria cumprir esses assassinatos pra poder ter audiência no programa? Pra poder se vingar das pessoas, sabe? Pra poder controlar, é uma quadrilha mesmo de criminosa. Ou ele é vítima de um complô, né? Então todo momento tem reviravoltas. É incrível, é um documentário muito bem feito. Assim, eu super recomendo. E realmente as pessoas estavam certas de me indicar. De falar, Ferres, assiste que vai valer a pena e tal. Porque tem muito a ver com a minha obra, né? Tem muito a ver com essa questão social. Tem muito a ver com a criminalidade. E depois eu fiquei pensando nisso, né? A questão agora do Green Green ou de ser acusado e tal. Eu fiz um link com isso e fiquei pensando. Como que o Brasil não é pra amadores? Né, rapa? Vocês entendem bem o que eu tô falando, né? Como que o Brasil não é pra amadores, né, mano? Como que o Brasil é profissional na parte, né? Não vou falar na malandragem e tal. Porque não é essa a questão. A questão é como o Brasil é profissional em te surpreender, tá ligado? Na desonestidade, mano, né? Quando vai chegando na parte política, tudo, você vê que é o grande caos, assim, do documentário. E você começa a desconfiar de todos os políticos também que estão em volta. E é um retrato muito atual também do nosso país, assim. Beleza? Então, Bandidos na TV aí é a minha recomendação. É difícil eu falar de séries, né? Mas essa eu fiquei com muita vontade de falar. Principalmente pra quem não viu ainda, quem tem um preconceito. Alguns amigos meus viram só o primeiro episódio e falaram, ah, eu achei meio lento, meio estranho. Eu também tive essa dimensão. Você fala, ah, é meio estranho esse documentário. Ah, não vou persistir nele, não. Mas vale muito a pena vocês persistirem. Porque realmente, tem hora que, de verdade, se fosse feito um filme, a gente não acreditaria. É porque tá mostrando as imagens, as entrevistas das pessoas. Tá mostrando o cotidiano das pessoas. E tudo em primeira mão. Então, você fala, não, isso aqui realmente é real. Mas, se fosse feito um filme, você ia falar, meu, o cara viajou nesse roteiro. Que eu tava falando aí que eu sou roteirista também. E, como romancista, não tem nem como eu fazer um romance desse, assim. Tipo, é absurdo, mano. Não teria como inventar, porque as pessoas não acreditariam. Então, tem hora que esse é um... O Bandidos na TV é realmente um lado que você vê que a realidade superou a ficção totalmente. Tá bom? Então, tá recomendado aí no canal de streaming aí da Netflix. Se vocês puderem assistir. E depois vocês me dizem aí o que vocês acharam. Quem assistiu, comenta aí também. E dá uma divulgada no canal aí, pra gente tá crescendo esse canal. Beleza? Vejo vocês em breve. Um grande abraço.